E aí galerinha, beleza camarada mais uma vez? Se você quiser me ver fazendo outras coisas aqui no Soundreact, dá uma olhada no meu outro canal junto com o meu prêmio Yuri, o nome do canal é Os Primos e Irmães, o link tá embaixo na descrição, beleza? Bom, no dia que eles publicaram a primeira vez, eles tiveram que excluir por causa do Strike, né? Mas dessa vez foi o Republicado, tudo certinho, então vamos assistir o plano lá do T-Wall. Um, dois, três. Hum, batida na porta? É, isso mesmo. Caralho, mano, que arte foda, olha isso. Olha essa arte do T-Wall pegando fogo, que massa. Cadê a música? A voz do T-Wall. Pega a foto que eu bisturi, uma cuidada em pop inglês que as cabeças vão se abrir. Já tô acostumando com a voz dos caras, mano, o ritmo, o flow deles, eu consigo até acompanhar na parte tranquila deles. Cara, essa base é muito boa, mano, não é real. Vocês vão matar o moleque, o Rage? Na real? Do caralho. As quebradinhas do Fá, Lando, demorando, velho, a sacada das rimas do T-Wall do som muito foda. Não sou muito rápido, velho, não dá. Não sou muito rápido, velho. Então vai segurando. E esse é o nosso plano. E esse é o nosso plano. Que que é isso, bim? É tu fazendo isso? Olha esse rasgado no fundo, mano, que foda Olha isso, véi, que foda Do caralho, esculpei, não adianta apertar Muita boda, eu não consigo fazer Acabou? Do Scope, que dupla cada vez melhor, mano O tempo tá passando, eles tão praticando mais Tão ficando mais sintonizados, as músicas tão ficando cada vez melhor E esse plano é muito boa Na real, mano, nossa, essa base é muito foda Na real, a letra ficou muito divertida Meio que vocês falando que iam armar um plano pra matar o hater Que ele tava falando mal de vocês Mano, o nego fica com a guerrinha assim, louca Tipo, o Taos e o Muçulmano, o Muçulmano e o Taos Mano, pra que isso, mano? Tá bom, você pode amar um cara, você pode odiar o outro Mas, tipo, não tenta instar uma briga Ou, tipo, tentar falar mal do cara ali, entendeu? Porque esse é o caso da atual, mano Os moleques são bons pra caralho, o Scope é o meu favorito Mesmo ele sendo, teoricamente, o menor da galera Ele é o meu favorito Mas parece que muita gente se importa em querer arrumar treta, mano E só querer arrumar treta Simples Não gosta, beleza Não acompanha Não vai lá pra xingar o cara Não vai lá pra tentar denegrir o trabalho do cara, mano Não é necessário isso Agora só uma coisa, Edu Foi você que fez aquele rasgado no finalzinho da música, mano? Coisa genial Não sei quem foi Mas parece que foi o Edu Eu gosto Eu já falei que o que eu mais gosto no Edu É essa voz meio rasgada nele E, tipo, ele fez esse berro meio rasgado de leve no fundo ali da música Não sei se vocês chegaram a perceber Que, mano, ficou incrível Ficou foda pra caralho Bom, galerinha Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês que o meu acesso tá ficando grande Se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo aí embaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom, galerinha Essa foi a minha reação lá O plano lá do canal do Shual Espero que vocês tenham gostado Thank you E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo